Música Estamos em Piracuara, município que fica ao pé da serra. Do outro lado do vale fica o litoral paranaense. Por aqui o frio ajuda a compor o cenário da nossa aventura. A gente pode até ver as massas de ar vindo pelos vales, né? E uma manhã como hoje, essa evapotranspiração favorece a nutrição dessas plantas. Música A vegetação faz parte da paisagem do Reservatório Piracuara 1, usado para o abastecimento de água de Curitiba. Música Mais do que água para abastecer uma metrópole, o reservatório se tornou um grande laboratório Onde pesquisadores tentam entender melhor a relação entre espécies que sempre viveram por aqui, são nativas e espécies invasoras, que por algum motivo foram trazidas para cá pelos seres humanos. Uma disputa por espaço que acontece na natureza. É fácil de encontrar por aí exemplos de espécies invasoras. Aqui, ó, Paulo. Isso aqui é o que mais tem abundância. Isso é uma tilápia. É chamada tilápia do Congo. É Copthodum rendale. É um peixe africano. Do outro lado, né, do oceano Atlântico. Esse é um invasor potente aqui nesse lago. Esse bicho tem uma abundância bem significativa. Essa espécie exótica morreu provavelmente por variação na temperatura. Diminui a temperatura rapidamente e eles sentem quando estão... Porque esse é um bicho de água rasa. Ela gosta de águas bem rasas. Então a variação na temperatura pode ser muito abrupta numa geada ou numa mudança durante o período das 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, a água muda rapidamente a temperatura. Entre tantas espécies exóticas invasoras, as águas desse reservatório aqui no Paraná tem um peixe que se tornou uma ameaça mundial. É um invasor potente, aquático, é um predador de topo de cadeia dentro da água. É uma espécie que está entre as 100 piores invasoras na lista da IUCN, que é a maior órgão internacional em fauna, né, que faz as listas vermelhas, por exemplo, de espécie ameaçada. É um invasor voraz, agressivo e combatente. E que peixe invasor é esse? Black Bass, micróptero salmoides, que é famoso entre os pescadores. Ele é nativo da América do Norte, né, dos países mais ricos, ele também acabou tendo uma colonização, vamos dizer assim, em termos de ser solto em vários lugares do planeta. Mais de 50 países tem populações de micrópteros salmoides, que é o Black Bass ou Large Mouth Bass, né, Bass de boca grande, né. Esse peixe está espalhado pelo mundo todo por conta da sua fama de ser muito atraente para pesca esportiva. Nos Estados Unidos, onde o Black Bass é nativo em boa parte do país, uma espécie pode atingir até 3 quilos e 100 gramas, mas existe uma outra que pode chegar a 11 quilos. E de que forma esse peixe de outro continente veio parar no Brasil? Nadando é que não foi. Aqui no Brasil, os primeiros registros que a gente tem evidência não anedótica, né, evidências assim, escritas, né, formais, é de 1922 em Minas Gerais, que alguns engenheiros trouxeram na construção de pequenas centrais hidroelétricas. Trouxeram porque é o que eles conheciam e gostavam. Como a pessoa não conhece a fauna nativa, é mais difícil geralmente você saber a técnica, como que ela pesca, né, o jeito de se pescar. Então é muito mais fácil você trazer, né, e para você se sentir em casa também, se você está acostumado com aquele peixe, você, né, como você trazer alguém mais familiar para você, né. Nossa equipe vai embarcar nessa história junto com funcionários da Companhia Estadual do Paraná, a Sanipar, e o pesquisador do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, que estuda os impactos das invasões biológicas. Hoje a gente vai fazer uma pesca diferente, uma pesca científica, e pesca com pesquisador é diferente porque a rede também é diferente, né, Jean? É, no caso aqui a gente tenta fazer umas inovações, adaptações, né, inovações aqui para tentar capturar o máximo do que a gente tem de espécies, né, de peixes no ecossistema, porque só pescando com vara não vai pegar tudo que tem das presas, né, do black, por exemplo. Isso aqui é um covo que a gente usa, isso aqui a gente está testando agora, começando a testar. Muito popular, indígenas já usavam, né, com bambu, feita de bambu ou de palha. E aí vocês conseguem detectar que espécie nativa tem por aqui? Estimar quais espécies nativas e exóticas, a proporção entre elas. A gente usa essas armadilhas, a gente tem também trabalhos com mergulho, com senso visual, e trabalhos com câmeras, né, com GoPro, por exemplo, e estruturas artificiais. Quer dizer, sempre um duelo entre nativos e exóticos, né? Os peixes têm uma percepção diferente da gente, muitas vezes, né, não é só visual. A presa pode perceber o predador por uma questão química, né, não só uma questão visual. Em média, os dados mostram que um predador não nativo preda três vezes mais do que um predador similar nativo em um mesmo ecossistema, aquelas presas típicas. As presas não reconhecem ele como um predador, esse é o fato. O reservatório parece um espelho, duplicando toda a beleza dessas margens. Mas, de repente, algo no meio do lago rouba a atenção. O que será aquilo? De longe, parece até uma árvore gigante dentro d'água. Mas, conforme vamos nos aproximando, dá pra perceber que não é bem isso. Acreditem, é uma chaminé. Todo mundo fala que é uma chaminé de uma antiga olaria. E, na verdade, não era uma olaria, né? É uma antiga casa de bomba da própria Sanepar, que ajudava a bombear água, pra dar mais pressão pro reservatório de São Francisco, que fica em Curitiba. E esse reservatório, inclusive, é o reservatório do Carvalho, que antes ia por gravidade, daí, pela demanda, não conseguia chegar essa água lá, e daí que fizeram essa casa de bombas, e a chaminé foi o que sobrou dessa casa de bombas. Grosso modo falando, era a energia térmica que se usava, né? Por isso que tinha essa chaminé. Construído no início do século passado, o reservatório fez parte do primeiro sistema de abastecimento de Curitiba. Foi o principal até a década de 1940. Na época da inauguração, não se usava motor elétrico, por isso o sistema era por gravidade. A água, captada de 17 nascentes da Serra do Mar, percorria cerca de 40 quilômetros de tubulação para chegar até o centro histórico de Curitiba. Depois foi instalada uma casa de máquinas para aumentar a captação de água. Mas a paisagem do reservatório foi mudando em mais de um século de existência. Foi a área lagada, ficou, a casa ainda está embaixo d'água, e o que sobrou para contar a história é justamente a chaminé. A chaminé é a referência de que era ali que ficava a casa de bombas. E aqui na chaminé a gente tem mais um exemplo dessa disputa entre espécies invasoras e nativas. Nós temos aqui uma paina que não é nativa dessa região, é uma planta exótica, e ali ao fundo uma bromélia. Ela está disputando espaço então com essa espécie invasora, estão disputando luz. Esse também é um exemplo de como a natureza prevalece sobre o homem. Ao longo dos 30 metros tem barba de bode, samambaia, bromélia e, acreditem, lá em cima tem uma figueira. Parece história de pescador, mas veja com seus próprios olhos o que nasceu na chaminé. É um ficus que está lá já há uma, duas décadas, crescendo, e a gente não sabe quando ele vai parar de crescer. Sementes e frutos são dispersas pelo consumo da fauna. Então provavelmente um pássaro comeu o frutinho em uma árvore e trouxe a semente aqui, dispersando esse propágulo num local de descanso. E essa semente germinou ali em cima, fazendo com que a chaminé tivesse essa beleza aí ímpar. Aqui na Serra do Mar fica uma das principais nascentes do Rio Iguaçu. Acompanhamos de perto o trabalho do pesquisador na coleta de dados. A pescaria é um pouco diferente. Aqui, ó, é mais fundinho aí, ó. Agora nós vamos colocar aqui essa armadilha no meio da vegetação, deixá-la bem afundadinha aqui no meio, para poder fazer um teste com ela, ver se a gente vai pegar alguns peixes aqui no final da tarde e a gente vai tirar. Aqui é uma área mais rasa, onde as presas do BES geralmente ficam, principalmente nas zonas mais estruturadas, né? Então as presas, elas gostam de lugares rasos, onde o predador tem mais dificuldade de chegar, acessar, e áreas bem vegetadas. Pelo caminho, mais uma planta invasora exótica. Esse aguapé é nativo do leste da África. As armadilhas instaladas são usadas especificamente para fins científicos. Logo na primeira coleta, olha a quantidade de peixinhos nativos. Esse aqui que está na mão é ifsobrico. É uma espécie lambari? É uma espécie chamada de lambarizinho, né? Lambarizinho, geralmente lambari. Não fica muito maior que isso, fica no máximo 3,5 cm, 4 cm. E é nativo daqui? É nativo daqui. Os lambarizinhos voltam para a água. Mas não foram apenas espécies nativas que caíram na rede. Também encontramos provas de que espécies invasoras se reproduzem por aqui. É a tilápia, aquela mesma tilápia grandona que a gente viu no início. A gente está na zona mais pristina do reservatório, a zona mais parecida com o rio. A foz do rio para o reservatório, do rio principal. O plebeck bass, introduzido aqui, esses peixinhos viram um banquete. Viram um grande banquete. Peixe grande vai comer vários pequenos em poucos minutos. Então, assim, você soltar peixes de grande porte com alta capacidade de predação, de ingerir indivíduos de pequeno porte, aqui é uma demonstração, né? Um banquete realmente para as exóticas. Quando você solta um peixe de outra bacia hidrográfica, como, por exemplo, o black bass, você nem imagina os impactos que essa espécie invasora pode causar em todo o ecossistema. As lombarias comem muito mosquito, por exemplo. Se você coloca o bass lá, você pode aumentar a quantidade de mosquitos. Daí a população reclama, às vezes, do mosquito, mas não sabe que tem um bicho que está comendo quem come o mosquito. Então, são coisas importantes de se pensar assim no todo ecológico, que é complexo. Agora você sabe dizer, que espécie é essa? Isso aqui é uma larva de libélula. São predadores aquáticos. Na fase larval, ela fica algumas espécies meses, algumas chegam até anos dentro da água, como larva. E elas são predadoras, muitas predadoras até de peixe. Nessa fase, ela já consegue comer um filhotinho de peixe? Algumas espécies comem filhotes de peixe, até peixes inteiros adultos, algumas espécies. Ela tem um aparelho bucal que se projeta, que chama manto, um aparelho bucal interessante evolutivamente. Ele se projeta para frente, é um aparelho de caça bucal que ele vai capturar as presas e mandar para dentro da mandíbula. Trocamos de ponto. E o pesquisador muda de ferramenta, deixa a armadilha de lado para usar carretilha. Neste fim de tarde, vamos atrás de mais peixes. Peixe? Peixe. Mas é peixe pequeno, não é berras, não. Peixe diferente. Nossa, aí canga, cara. Olha, esse aí é difícil pegar. Oligossarcus. Que peixe que é esse? É um oligossarcus, cara, isso aqui. Oligossarcus longe rostres. É tipo uma cachorrinha. E é nativo? Esse é nativo. É um predador nativo, que compete com o best. Ele fica maior, esse bicho fica com até 28 centímetros, por aí. Vamos soltar ele. Então, é nativo, volta para a água. Beleza, é nativo, vamos, vai para a vida. Olha que beleza. Fomos em vários pontos, mas nessa água gelada, o peixe não quis graça. E o Black Bass? Calma, o peixe saiu. Olha o peixe. O meio. Olha o Black. É o Black, amigo. Olha o Black no fim de tarde. Nós vamos mostrar em detalhes toda essa emoção, mas esse é assunto para o próximo programa. Hoje, nossa equipe se despede com esse flagrante, o bando de capivaras cruzando o reservatório. Em sincronia, elas mergulham e desaparecem. A espécie é considerada uma grande nadadora. Elas conseguem ficar vários minutos debaixo d'água. E assim o dia termina como começou, ao pé da serra. Com muito frio, mas com uma paisagem que aquece os corações nativos. E assim o dia termina e aquece os corações nativos.